Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. Hoje vou mostrar para vocês as configurações da torre de som GCL-106 da Gradiente. Então, se você está pensando em comprar uma caixa de som e está em dúvida sobre a GCL-106 e outras do mesmo modelo, fique ligado, pois esse vídeo pode te ajudar a decidir qual escolher. Antes de mais nada, já digo para vocês que a GCL-106 é a modelo mais potente da Gradiente. Então, se a dúvida for sobre qual caixa da Gradiente é mais potente, saiba que é a GCL-106. Agora, se a dúvida for referente a outras marcas, é preciso levar em consideração outras informações. Mas antes de continuar, já vai deixando aquele super like no vídeo e se inscreva no canal, pois isso ajuda a fortalecer nosso trabalho e ative também o sininho das notificações e comente alguma coisa nesse vídeo da gente, pois isso ajuda também a fortalecer, né? Pois o YouTube entende que o vídeo só tem uma boa interação e acaba aí também notificando outras pessoas para assistirem o vídeo, beleza? Então vamos lá, né? Dá mais uma olhada nessa caixa e no final, lógico, como sempre, vai ter um som aí tocando para vocês perceberem, né? O que ela tem de melhor, ok? Primeiramente, gente, vamos lá, né? Com essa caixa é possível ver sua playlist favorita direta do seu smartphone ou tablet, pois ela conta com a tecnologia Bluetooth que dispensa aquele amaranhado de fios. Sem falar da experiência incrível de ouvir uma música com áudio perfeito, com controle de volume grave, agudo ou eco, que aumenta a potência sonora e cria um efeito estereofônico. Tem muita potência para animar qualquer evento e conta com um incrível painel Full LED Extreme Colors em verdadeiro show de luz e cores para transformar sua festa em uma verdadeira balada. A GCL 106, gente, ela tem função Super Bass e que é o reforço dos graves e agudos, tá? E tem aí total controle no volume do microfone e guitarra, tá bom? Tem função DJ, seja o DJ da festa, experimente desenhos de efeitos sonoros e luzes. Tem também rádio FM, tá? Tem controle remoto, tem entrada USB, tá bom, gente? E conexão auxiliar aí que possui uma entrada e uma saída auxiliar P2. Tem microfone e guitarra, tá, gente? Possui uma entrada para microfone e também uma entrada para guitarra aí P10, tá bom? E tem alças para transporte e rodinhas também para auxiliar no transporte. Esta caixa, gente, tem altura de 104 centímetros, largura de 43 centímetros, profundidade de 38 centímetros e o peso dela é de 24,600 quilos, tá bom? Quase 25 quilos aí tem essa caixa, tá bom, gente? Além disso, a caixa conta também com controle remoto. Na parte frontal da caixa tem aqui dois alto-falantes, tá, gente? De 6,5 polegadas e um tweeter de 1 polegada, tá bom? E aqui na parte inferior tem um falante de 12 polegadas, tá bom? Muito bem, né, gente? Então, aqui na parte frontal da caixa tem os principais aqui, né? Botões aqui que controlam ela, tá, gente? Aqui está o stand-by, né? Onde você não precisa desligar aqui o botão traseiro aqui da caixa para ficar... Desligar totalmente. É só você apertar o stand-by aqui, né? Que ela já fica desligada aí sem precisar... Tá desligando aquele botão traseiro lá, tá? Aqui é para você passar a música. Aqui é para você voltar a música. A função TWS também para você conectar outra caixa gradiente, tá? Do mesmo modelo, tá? Aqui é a função modo que você vai passar para FM, USB, tá, gente? A função DJ, aqui tem essa função DJ, né? Onde você vai aí... É... Mudar, né? Está vendo? Você está vendo essas luzes aqui? Está vendo? Para você falar dessa função... Ela tem várias opções para você... Deixar da coisa que você gosta, tá vendo? Você pode apertando aqui, ó. Você aperta e segura, ela muda, tá vendo? Na verdade, na verdade, agora desligou, tá? Ela tem quatro funções. Vamos de novo? Beleza, vendo? Ó. Vai brincando aí. Você aperta e segura, ó. O verdinho, né? Igual a DJBL, ó, né, gente? Aí você vai mudando aqui, ó. Tá? Conforme o seu gosto, hein? Está vendo? Vai usando essa função DJ, tá? Aí você pode desligar, tá? Aqui é o volume, né? Mais e menos volume, tá? E aqui também, gente, você vai aí... É... Dar off também no... Na função Super Bass. É aqui também que você controla, tá? Está vendo? Aqui você dá mais... Grava na sua caixa, dá onda, tá vendo? Ou você pode tirar também. É bem simples, tá? Aqui, né? O volume mais e menos, tá? Está bem simples aqui o painel frontal dela. Não tem muita coisa não, tá? Aqui para você pôr o seu smartphone ou tablet aí, né? Você deixa aí. E como eu disse aqui, comanda as luzes. Aqui da frente está esse botão, tá? Você aperta aqui, ele muda as luzes, tá bom? É o mesmo botão que você deixa a caixa em stand-by, tá bom? É assim que funciona, beleza? Eu vou... Aqui, gente, que eu percebi nessa caixa que ela não tem um alto-falante aqui exclusivo para o microfone, tá? E outra coisa, ela não tem função karaokê, tá? Isso é isso muito bom, né? Quem gosta muito dessa função para se divertir, infelizmente, ela não tem essa função, tá? Eu também achei bem sem graça isso. Achei que deveria ter essa função aí karaokê, né? É bem legal essa função, né, gente? Infelizmente, não tem, tá? Eu vou conectar o microfone agora aqui, o microfone que eu tenho, né? Para vocês verem como que fica aí o áudio aqui. Estou usando o microfone na caixa, tá bom? Muito bem, então, gente, vou usar um microfonezinho aqui, né, simples aqui para a gente fazer o teste, só para vocês aí terem uma ideia, né, de como é o áudio aqui, né, que sai nos alto-falantes dessa caixa aí, usando o microfone, tá bom? Beleza, então, está conectado já o microfone, né? Então, gente, é isso aí que vocês estão vendo, vou aumentar um pouco o som, tá? Deixando o volume 30. Deixando o volume 30, tá? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitec. Bom, o microfone é bacana, gente, vocês veem que não tem como regular ele, tá? E a própria caixa faz aí, né, esse movimento aqui do eco, do eco, né, e também do grave. Ela que faz isso, tá? Ela que faz esse controle, tá bom? Então, agora deixei no 40, né, então, a própria caixa faz essa mudança aqui, tá? Não, infelizmente, não tem nenhum botão aí para a gente mexer aqui para regular isso manualmente, tá bom? É, a própria caixa faz esse movimento. Deixando o volume 50, tá? Então, dá para você ir cantar alguma coisa aqui, né, conectar o seu violão ali, a sua guitarra, e o microfone é melhor, acredito que dá para você fazer um showzinho na sua casa aí, bem bacana, beleza? Então, tá bom, testado aqui o microfone, você vê que funciona perfeitamente, né? Aí vai aí tudo de cada pessoa aí usar esse serviço aí, ó, beleza? Muito bom, né, gente? Agora chegou aquela hora tão esperada, né, que a hora que a gente ia botar aquele som para você curtir aí e poder definir aí se essa caixa se encaixa no seu perfil, tá? Antes de mais nada, gente, as pessoas falarem, ah, que essa caixa é isso, é aquilo, eu acho que essa caixa aí, né, a gradiente acertou, né, essa caixa mais top da gradiente, e sim, ela acertou nessa caixa, tá? Essa caixa é muito boa, certo? Dentro dos modelos da mesma configuração, eu acho que vale a pena aí comprar essa caixa da gradiente 5, tá bom? Então vamos lá para o som para vocês ouvirem daí, né, e deixem nos comentários aí o que vocês acharam, né, dessa caixa gradiente GCL 106. Então, gente, uma amiga aqui do canal, né, pediu para a gente pôr essa música para testar, certo? Vamos comer com esse jeito, tá bom? Eu aconselho que você use aí o fone de ouvido, tá bom, gente? Para que você tenha uma melhor percepção, ok? Vamos lá, então. Vamos lá. 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 E também, galera, deixa algum comentário no vídeo que também ajuda bastante a gente divulgar no seu trabalho para mais gente, beleza? Então, essa aqui é a PowerColor Light da Gradiente, uma caixa realmente muito boa. É a caixa topo de linha da Gradiente, beleza? Tem outras aí, né? O mesmo perfil dela, né? Mas essa aqui é a única da Gradiente que tem três altos-falantes, sendo dois frontal e um, né? Um gravão lá, que fica lá de baixo, tá? Um de 12 polegadas, beleza? Então, gente, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma